Oi, lindezas! Tudo bem, meus amores? O vídeo de hoje é um vídeo, gente, sem mais uma resenha. Só hoje já é a segunda resenha que eu tô gravando e o terceiro vídeo, né? No total que eu tô gravando. E o vídeo de hoje, gente, é uma resenha de três batons, tá? São as cores que eu tenho, mas eu tô tão apaixonada que a minha vontade é de comprar todos. E graças a Deus, aqui nos Estados Unidos é muito barato esse batom, é em torno de uns 5, 6 dólares. Ainda no Brasil eu não tenho mais ou menos, eu não tenho muita noção do quanto custa aí, mas eu vou deixar o precinho na tela pra vocês agora. Então, são desses batons, gente, efeito mate da Maybelline, tá? Eu já tinha um da Maybelline, que inclusive eu já fiz desenho pra vocês, do Primo Baratinho lá no blog, que são esses três aqui, gente. Que são três batons que eu estou simplesmente apaixonada e é aquele famoso mate confortável, que você pode fazer assim, que ele não vai danificar, que você não vai sentir que o teu lábio tá rachando e que tá feio, porque tem inteiro craquelado. Ele é super confortável, ele é um mate hidratante, se é que isso existe. Eu tô apaixonada pelo efeito, pela cor, por tudo nesse batom, gente. Eu só tenho coisas boas pra falar dele, não tenho nenhum ponto negativo pra falar. Eu tenho usado muito esses batons da Maybelline, que são os batons que eu mais tenho usado, na verdade, nesses últimos tempos. E eu tô querendo fazer uma coleção só desses batons, do tanto que eu tô apaixonada por eles. E como eu já tenho três do efeito mate, eu vim mostrar pra vocês essas três cores que eu tenho. E pra indicar pra vocês esses batons que eu estou simplesmente amando. E todos os que eu trouxe pra vocês são nude, o que é ótimo, principalmente agora nesse inverno, que nude tá super em alta. Não só no inverno, né, gente? Nude dá pra vocês usarem o ano inteiro, que é super chique, tá super em alta, mais do que nunca, né? E eu tenho amado usar e eu espero que vocês gostem. Então, vem conferir a resenha em vídeo desses batons. O primeiro batom que eu vou mostrar pra vocês, gente, é o 655, tá? Que é um batom, um nude, bem apagadinho, pelo menos pra minha pele, fica muito apagadinho. Eu gosto muito de usar ele no meu dia a dia. Ele tem um fundo um pouco mais levemente rosado, mas ele é mais puxado pra um tom de beijinho, nude mesmo, tá? E eu sou apaixonada por nudes mais apagados, sabe? Só que todo nude que é mais apagado que eu passava, eu ficava com carinha de doente, gente. Então, realmente, pra mim não rolava nenhum desses que eu experimentava. E esse foi o primeiro nude mais apagadinho que eu experimentei, deu super certo pra mim. Tô apaixonada e uso sempre. A segunda cor que eu vim mostrar pra vocês é a 682, tá? Eu não vou falar o nome porque o nome muda daqui pro Brasil, mas a numeração não. Por isso que eu vou falar por numeração, tá? Quem é esse rosa, gente? É um rosinha, bebê, chiclete, é um tom pastel. Ai, gente, esse batom é maravilhoso, sério. Ele deixa com uma carinha de Barbie, uma carinha de boneca. Gente, eu amo ele. Inclusive, eu tava usando ele antes de gravar esse vídeo. E, sério, gente, tá sendo um dos meus batons favoritos do momento. Na verdade, esses três estão sendo os que eu mais tô usando, sério. Tanto pra gravar vídeo, quanto pro meu dia a dia. Eu sei que eu, como maquiadora e como blogueira, tenho que tá sempre, assim, revezando os batons, sabe? Pra trazer mais novidade pra vocês. Mas esses três é que tá bem difícil de me desprender deles. Agora, o terceiro batom, gente, é esse que eu estou usando, que é o 657, tá? Que é esse nude com fundo. Gente, eu não sei como é que tá aí na tela pra vocês. Mas, ele fica um nude com um fundo mais chocolate. E, às vezes, eu tenho a impressão que ele fica um nude puxado mais pra um vinho. Mas não é a impressão que eu tenho pessoalmente, sabe? Quando eu encontrei ele, eu achei que fosse um nude puxado mais pra um caramelo, que é o que eu queria, sabe? E eu tô louca por um nude assim ainda, sabe? E, principalmente nessa fase de nude que eu tô, eu acho que esse nude super se enquadrou com o que eu tava procurando. E eu tô, na verdade, agora, o meu próximo nude que eu vou comprar é um nude mais puxado pra um lilás, gente. Que eu quero demais. E eu achei que esse batom combinou com o meu tom de cabelo, combinou com o tipo de maquiagem que eu gosto. Que é uma maquiagem mais marrom, mais neutra que essa que eu tô usando no vídeo. E que eu tô amando fazer, porque é muito simples. Não precisa de delineado, é só uma sombra marrom e uns cílios puxos e pronto, tá? Super ótima a maquiagem. Sério, gente, eu tô completamente apaixonada por esse batom. A duração dele não é a melhor duração do mundo. Eu tenho outros batons de efeito mate que duram muito mais do que esse. Inclusive, gente, na minha opinião, batons líquidos mate duram mais do que os embala, tá? Tirando os da MAC, porque os mate da MAC duram bastante. Tem uma duração bem bacana. Mas esses daqui, gente, é aquele batom que você precisa, assim, dar uma retocadinha de vez em quando. Mas a duração não é a pior de todas, tá? A cor deles, assim, assim que você já passa na boca, ele já fica, como vocês podem ver aí, tá? Todos os batons eu selei a minha boca antes com uma base pra cor do batom ficar bem nítido aí pra vocês. E eu espero que vocês gostem e testem, gente, que vale super a pena o investimento, tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo diferente. Se você gostou, não se esqueça de dar aquele gostei pra mim aqui embaixo. Se inscreve aqui no meu canal se você ainda não é inscrito. E deixe de curtir vídeos que vocês querem assistir, beleza? Um beijo enorme, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Ah, gente, eu esqueci de falar. Me sigam nas redes sociais, que eu tô sempre por lá. Então, se eu der uma sumidinha aqui por algum dia, vai lá me cobrar nas redes sociais, que eu tô sempre por lá, tá? Beijo enorme. Tchau, tchau.